Se eu sou da unha, está na cara, repare o gajê Sou dor e grande, ela te passa, ponto, trato, ponto, 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 respeito Mas se alguém me pisar, não fala, eu morro e fala, eu chuchu está bem Mas se alguém me pisar, não fala, eu morro e fala, eu chuchu está bem Eu sou da unha, está na cara, repare o gajê Eu sou da unha, está na cara, repare o gajê Eu de criança queria ser rebelde Eu meto o peito em qualquer ponteiro Escondeu o me santo até que rumo e freio Eu sou da unha, está na cara, repare o gajê Eu sou da unha, está na cara, repare o gajê Eu sou da unha, está na cara, repare o gajê Eu sou da unha, está na cara, repare o gajê